Parabéns! Concedo a fala ao excelentíssimo senhor vereador Douglas Carbone. Vossa excelência dispõe de cinco minutos para a sua fala. Boa noite, senhora presidente. Eu estendo todos que acompanham a mesa dos trabalhos, os munícipes aqui presentes, os vereadores, você que nos acompanha pela TV Câmara e também pela internet. Primeiramente, fora a Temer. Porque o Temer deu um presente para a gente. Esse mesmo golpe que estão tentando fazer, aumento de gás, gasolina, energia elétrica. Eu não vi, aí eu discordo dos meus colegas vereadores, falaram, olha, está falando sobre a questão, não falou da questão da escola sem partido. Senhores vereadores, eu leciono no Estado há muitos anos, onde o Estado tem giz e lousa. E eu não vi ninguém defender o professor aqui. A professora morreu defendendo os seus alunos há praticamente 20 dias. Quando a professora que veio aqui falar, se manifestar, a total falta de respeito, o vereador Bob falou aqui, não interessa se o professor está falando alguma coisa ou outra, tem que respeitar o professor. Agora eu quero me dirigir a vocês. Eu moro na Gorilândia. Ontem, um jovem de 22 anos foi assassinado na periferia desse município. E aí nós estamos discutindo, sabe o quê? Escola sem partido. Você que me acompanha pela TV Câmara, é este tipo de discurso que quero empregar novamente. Gente, é este tipo de discurso. Salários miseráveis. Saia de Taubaté, dava aula em Caçapava, Paraibuna, em cinco escolas. Eu não vi ninguém defendendo isso. O professor ganha 1.800 reais no Estado para sobreviver. Agora, meus senhores, vocês me desculpem. Não querer que o professor se manifeste dessa pouca vergonha que está o Senado, que está a Câmara dos Deputados, que salvaram o seu Michel Temer. Tem que se manifestar, sim. Porque existe uma quadrilha que deu um golpe e está tomando conta desse país. Tem que se manifestar. O salário do professor está uma miséria. E aí, senhora presidente, com todo respeito à vossa excelência, eu já quero falar que eu vou convocar uma nova audiência pública de forma democrática e compor uma mesa para que as pessoas tenham um pé de igualdade. Porque duas horas a gente ouviu as pessoas falando aqui isso sim, isso sim é doutrinar. Você ouve duas horas as pessoas falando da mesma coisa e ouviu um rapaz falar dez minutos, se isso não é doutrina, o que é doutrina? Ouvir um lado somente, vocês fizeram a gente ouvir vocês duas horas de forma cativa. Isso não é doutrinar? Então, com todo respeito, sou professor, defendo muito a classe dos meus colegas professores e eu vou pedir desculpa aos meus colegas professores, alunos, por algumas frases ditas aqui que não conhecem a realidade de sala de aula. A realidade de sala de aula parece um parquinho de diversão que o professor sai da casa dele seis horas da manhã e volta onze horas da noite porque ele trabalha de manhã e de tarde e de noite que ele vai para a escola doutrinar. Se o professor tivesse doutrinado vocês, vocês não estariam com a camiseta direita, talbaté? Se o professor tivesse doutrinado esse poder cativo que os professores tivessem, a gente só tinha partido de esquerda. Então, isso é balela, é conversa mole. É gente que não quer discutir política pública séria. É gente que não quer discutir política pública séria, responsável, o salário miserável dos professores. É gente que não tem coragem de olhar para o PSDB do Estado de São Paulo sabendo que ele faliu a educação do Estado de São Paulo. Eu vi um dado aqui falando que o Brasil investe 19%. Não conhece a realidade de sala de aula. Pode. Vocês têm lado. Eu sei que vocês têm lado. Eu sei que vocês têm lado. Não se preocupem. Agora, eu estou do lado do povo e da verdade. A verdade é o seguinte, meus colegas, e você que vai me acompanhar pela TV Câmara, quero discutir segurança para os professores nas escolas, quero discutir melhores salários, quero discutir, sabe o que eu quero discutir? Investimento na educação. Muito bem falado aqui. Duas mil crianças em Talbaté estão sem vaga. Isso que eu quero discutir. Para concluir, senhor presidente, quero informar que farei uma outra audiência dando espaço para os dois lados de forma igual. Obrigada, vereador Douglas Carbone. Obrigada, vereador Douglas Carbone. Vereador Vivi. Pois não, vereador Bob. Eu pedi só para a senhora.